50 Languages 92 92 Subordinate Clauses That 2 Oração Subordinada Com Q 2 I'm Angry That You Snore Irrita-me Quando Você Ronca I'm Angry That You Drink So Much Beer Irrita-me Quando Você Bebe Tanta Cerveja I'm Angry That You Come So Late Irrita-me Quando Você Chega Tão Tarde I Think He Needs A Doctor Eu Acho Que Ele Precisa De Um Médico I Think He Is Ill Eu Acho Que Ele Está Doente I Think He Is Sleeping Now Eu Acho Que Ele Agora Está Dormindo We Hope That He Marries Our Daughter We Hope That He Has A Lot Of Money Nós Esperamos Que Ele Tenha Muito Dinheiro We Hope That He Is A Milionaire Nós Esperamos Que Ele Seja Milionário I Heard That Your Wife Had An Accident Eu Ouvi Que A Sua Mulher Teve Um Acidente I Heard That She Is In The Hospital Eu Ouvi Que Ela Está No Hospital I Heard That Your Car Is Completely Wrecked Eu Ouvi Que O Seu Carro Está Todo Destruído I Am Happy That You Came Alegro Me Que Tenha Vindo I Am Happy That You Are Interested Alegro Me Que Tenha Interesse I Am Happy That You Want To Buy The House Alegro Me Que Queira Comprar A Casa I Am Afraid The Last Bus Has Already Gone Eu Receio Que O Último Ônibus Já Tenha Ido Embora I Am Afraid We Will Have To Take A Taxi Eu Receio Que Teremos Que Pegar Um Taxi I Am Afraid I Have No More Money Eu Receio Não Ter Nenhum Dinheiro Comigo Eu Receio Não Ter Nenhum Dinheiro Comigo Eu Receio Não Ter Nenhum Dinheiro Comigo